Lurão Parece que ela se esconde Me prometendo o mundo Sendo bem diferente Um caso em extinção Que apaixona a gente Até penso que estou sonhando Se é verdade eu tô imaginando Sabia Que de novo eu me enganaria Era demais pra ser o que pensei O coração esquece Não fica nessa pede Vem que alguém me avisou Que esse lance de amor É complicado Quando acha que vai dar certo Aí que dá errado O coração esquece Não fica nessa pede Vem que alguém me avisou Que esse lance de amor É complicado Quando acha que vai dar certo Aí que dá errado Me prometendo o mundo Sendo bem diferente Um caso em extinção Que apaixona a gente Até penso que estou sonhando Se é verdade eu tô imaginando Sabia Que de novo eu me enganaria Era demais pra ser o que pensei O coração esquece O coração esquece Não fica nessa pede Vem que alguém me avisou Vem que alguém me avisou Que esse lance de amor É complicado Quando acha que vai dar certo Aí que dá errado Quando acha que vai dar certo Aí que dá errado Quando acha que vai nascer, aí que dá errado